Recebeu, armou o cruzamento, olhou lá para a grande área, levantou a bola, Montijo! Gol do Cruzeiro! É dele! É de Montijo! 26 do primeiro tempo, um lindo gol na Arena do Jacaré! Cruzeiro 1-0 para o Grêmio! Que bola pegou o Montijo! Cruzamento preciso do Fabrício pela direita, a festa dos jogadores do Cruzeiro! Olha só que passe milimétrico e o Montijo esbanjou categoria para mandar essa bola para o fundo da rede de Marcelo Groi! Lembra muito o argentino, artilheiro do Cruzeiro no Brasileirão! É a dança! Jogadores que mais balançaram as redes dos adversários do time gaúcho. Fábio Hockenbach, jogou em cima do Alisson. Olha só que bola complicada, Simon vai para a jogada, o Alisson ganhou, Montijo pediu atrás. Bola rolada para ele de primeira! Gol do Cruzeiro! É dele! É de Montijo! Com nove minutos no segundo tempo, mais um lindo gol do argentino! Ele comemora, lá atrás a torcida vibra! Começou no erro do Grêmio, o Alisson rolou no capriche! O Montijo mandou a bomba, foi no ângulo indefensável para o Marcelo Groi! Olha só que bomba, que chute perfeito do Montijo! Fatal para o Grêmio, né? O erro na saída de bola do Fábio Hockenbach! O Alisson roubou a bola, deu para o Montijo e o chute saiu mais uma vez perfeito! Uma felicidade impressionante! Na mesma hora que a bola entrou, Fábio Hockenbach levantou o braço esquerdo, pediu desculpa, Mário Fernandes foi lá!